Então pessoal, este vídeo que podem ter visto na descrição, ou não, no título, é um vídeo diferente, um bocado diferente dos outros, um bocado não, muito diferente dos outros. E nós infelizmente temos que vos dar uma notícia um pouco má, que é o Rodrigo já não vai fazer mais parte deste canal. Eu estou a rir, mas isto não tem piada. Nós iremos explicar porquê. Como vocês podem ver no vídeo, o que pega o mais provável, vocês viram na última pergunta, em que foi, quando ele ia ficar doente, quem é que iria cuidar dele, uma cena assim parecida, vocês viram que nós começamos a discutir aí, e aí cortou para o final. Muitos amigos nossos repararam, que foi aí que nós nos chateámos, e foi, eu posso pôr um bocadinho desse vídeo para vocês verem. É mais provável, cuidar do outro, quando está doente. Ai, que... Nossa, que mentiroso! Que mentiroso! Já acabámos a texta, para os nossos amigos, estávamos, 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 estávamos... E aí, que era o Rodrigo, tratávamos um bocado mal nas gravações. Então, nós conversámos, durante uns dias, e pensámos que isto não iria ser uma decisão, assim, do nada. Ele dizia, não, ele saiu do canal, chega. Não, nós não fizemos isso. Nós falámos durante uns dias. Até que, ele simplesmente mudou, e continuou, e... E, mas o canal continua, o canal não irá acabar, ficará só Rita e Rita. E também irá haver mais umas surpresas, vai irá trazer... Estão descompensados por ele ter sido no canal. Sim. Vai haver parcerias, este verão vai ser mesmo nosso verão. E aí, o verão irá ser mais surpresa, e provavelmente iremos ter vídeos surpresa e extra, isso tudo. Pode haver semanas em que vamos ter dois vídeos por semana. Para compensar uns dias, que são as duas semanas, se nós não podemos prestar vídeos. Mas, em princípio, é só uma semana. Vamos ter muitas parcerias novas, vamos ter muitos desafios, por isso... Eu vou te dar. Toda uma coisa mudou, foi... Ah, meu! Vou clicar mais uma coisa. Nós também pensámos que seria uma discussão, e que nós iríamos voltar a ser tudo bem no dia seguinte. Só que tudo mudou, e não irá voltar. Nós pedimos desculpa, porque não era o que nós queríamos fazer, mas era só... Vocês nunca trouxeram um amigo ou senhor aqui para conhecer o nosso canal? Esta é a altura perfeita, porque agora este verão vai ser mesmo... Para compensar-vos tudo... Será um novo começo, completamente. Vamos continuar a ter um desafio, muitas coisas assim, pequenas... Se vocês querem ver algum tipo de vídeo específico no canal, comentem. Nós vamos estar a ver os vossos comentários, vamos responder a todos os comentários. Mas, por favor, não despeçam-lhe para o Rodrigo de volta. Por que que isso não vai acontecer? Yeah. Porque... Porque... Vocês também devem entender que já perderam amizades muito importantes para vocês. E nós já conhecemos o Rodrigo há dois anos, quase três, por isso. Yeah, por isso... Yeah, já fiz três. Já fiz três anos. Por isso, todas as amizades. E as suas discussões. Mas pronto, é só isso. Mas não vamos estar a justificar a nossa discussão, porque também é fita pessoal. Mas não esperem que estes vídeos, a partir daí, não vai ser tão sério como este está a ser. Vai ser mais... Vai ser mais mexido. A intro vai ser nova. As capas vão ser novas. Os vídeos continuam a ser os mesmos. Sete, sem um membro. E não, o Rodrigo não apareceu nos últimos dois vídeos por estarmos chateados. Sim, já estávamos chateados. Mas esses vídeos já eram planeados sem ele. Porque ele não foi ao Rock in Rio, nem foi às piscinas de Santarém. Portanto, estes vídeos já estavam planeados há quase um mês. E já estava planeado ele não aparecer. Não foi por causa da discussão. Eu quero pedir imensas desculpas ao vídeo das piscinas de Santarém ter sido tão pequeno. Vou explicar. Mas eu vou explicar. Eu sou quem edito e eu sou quem eu gravo. Quando é essas coisas assim. Eu não podia estar na piscina e estar a gravar ao mesmo tempo. Eu acho que vocês entendem isso. Então eu gravava as coisas que ela fazia. Mas aquilo já era muito... As piscinas de Santarém não são assim com tantas diversões assim. Se fosse com mais diversões eu poderia gravar mais. O vídeo iria ser muito maior. Mas aquilo é simplesmente uma piscina com uma ponte e depois tem um slide ali. É a única coisa que as piscinas de Santarém são. São giras, sim. Não estou a falar mal das piscinas de Santarém. Simplesmente não havia muita coisa para isso. Era melhor o vídeo ser pequeno e ter a sua graça do que ser grande e não ter graça nenhuma. Qualidade não são números. Em qualquer coisa. Minutos. Não sei. Esqueçam. Corta, corta, corta. Não, mas a qualidade não são números. Quer dizer, não é porque tem mais subscritores que tens a melhor qualidade de vídeos. Nada a ver. Não é porque tens mais minutos de vídeo que tens mais qualidade de vídeo. Nada a ver. Agora ouvi o link que nós estamos em baixo. Ok. Então, se querem ver algum desafio, alguma tag, alguma coisa, comentem aqui em baixo. Comentem aqui em baixo ou comentem na publicação deste vídeo nas redes sociais. Quem sabe nós não fazemos o Q&A. Por isso, sigam-nos nas nossas redes sociais e ponham gosto na nossa página do FaceTown. Também sigam-nos no Twitter. Também está aqui e vai estar na descrição do vídeo. Já. E... E pedimos desculpa mais uma vez. Já. Não é... Acreditem, não é mais difícil para vocês do que é para nós. Por isso. Já. Mas pelo menos o canal não acabou. Já. E queremos agradecer aos nossos... Aos nossos queridos subscritores porque ontem e anteontem receberam para aí uns 5. Já. Nós chegámos bem, oh meu Deus. Para vocês que não sabem, para vocês que não sabem a nossa vida pessoal, a Rita, cada vez que há mais um subscritores, ela manda uma mensagem. Então é, mas 66, depois correção, 67, 68. Traga os vossos amigos para o canal porque se vocês ainda não fizeram, esta é a altura perfeita. Então... Se inscrevam no canal, vão à descrição ali. Ponham gosto na nossa página do Facebook, que é By Teenagers. E sigam-nos no Twitter. Ah, e em relação ao nosso Instagram, já que estamos a dar informações, nós... Ah, já apagámos a nossa conta no Instagram, porque nós não tínhamos tempo para estar sempre lá a postar coisas, porque o canal já ocupa muito tempo, o Facebook e o Twitter também, então era só mais uma preocupação. Então nós já escolhemos a nossa conta no Instagram, subscrevam o canal aqui. Ah, e isto aqui, a imagem do subscrever, só funciona no computador, para quem não sabe. Pois. Se estiver no computador, subscreve aqui. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.